Bom rapaziada, voltamos às atividades normais, graças a Deus estamos torando, vocês viram aí no finalzinho do último vlog que a gente voltou a colher e chama Bora gravar aquele vídeo on top pra vocês, aquele agrovlog pesado, colhendo e chama Então, fala galera, beleza? Eu sou o Alisson Mendes e esse é mais um vídeo do canal E galera, hoje a gente está colhendo esse soja pra tirar pra semente Estão tirando pra semente, vou explicar um pouco aí como funciona mais ou menos pra você tirar o soja pra semente Você não pode quebrar, tem que fazer mó regulagem na máquina, mó função, então fica ligadão, vou dar uma dica aí Chama, já enchei uma nove eixo, agora lá tem outra, tem outra nove eixo lá pra gente encher também Pô, veio um monte de caminhão, tem quase 10 caminhões mais ou menos pra puxar E é isso, vamos que vamos, deixa o like no vídeo, inscreve no canal se você não é inscrito E chama, chama que já é depois do almoço, já colhi umas 3, 4 caçambas E é isso aí, bora botar pressão, né? Chama Bora rapaziada, mó caçambada cheia Tá piscando, tá gravando, tá piscando, tá gravando ou não? Ai, tá piscando, tá gravando Bora família Galera, quando eu tô acolhendo em mente, não pode usar a bazuca Tem que descarregar direto no caminhão, então a gente vai e volta, vai e volta e descarrega Só jão, viu? Esse lado aqui tá um pouquinho mais fraco só Mas aí na média geral aí vai dar bom Chama família, vamos que vamos A gente tá fechando esse lado do lado de cima aqui, galera Que tá melhor, parece, pra semente E depois a gente vai pegar do lado de baixo aqui E chama Aí família, a gente finalizou aquele talhãozinho, aquele pedacinho que eu tinha abrido Agora eu vou pegar dali pra lá Vamos fechar esse bico Catar aquele fundão ali que tá mais secão E vamos vir subindo aqui pro lado da sede E aqui é um dos terrenões mais top, hein galera? Bem planilão Tem uma curvinha besta, mas é curvinha de boa A gente pula tranquilo Olha o Glória aí com a gerarda dele Aê Labão, rocha gordinho, rocha É o tchauzinho dele E bora família, vamos que vamos Bora rapaziada, tamo finalizando um biquinho de nada Pra gente pegar do outro lado Tá fechando o bico aqui eu e o Glória Não sei se você vai conseguir ficar até o final Que ele já tá cheio E já abandonou Só porque eu ia gravar um vídeo tirando uma fina agora aí Pra tá com a plataforma Ele saiu fora Mas vai ter uma outra oportunidade, né rapaziada? Vambora Ó galera, custou mais três caminhões ali A gente encheu mais um nove eixo É caminhão, viu Junho? E hoje a gente tá botando na pressão, viu? Botando na pressão aí Esses dias as máquinas Deu alguns BOzinhos Algumas coisinhas Que apareceu nas máquinas A gente fez tudo, né? A gente ficou três dias também parado A gente acertou tudo que tinha que acertar Mesmo assim, ontem A minha mangueira deu uma soltadinha ali Vazou um olhinho A máquina do Marcelão quebrou a rosquinha E a barra de corte do Glória quebrou também, galera Infelizmente É coisa doida, doida Mas agora, hoje já engrenou mais as coisas E agora é só espancamento violento Pose E chama, o poeirão tá com menos sorto Tem soljão padrão, hein? Soljão bom demais Que soljão bom, rapaziada Tá dando uma semente linda, hein? Chama Vamos mostrar O que que é pressão, galera Vamos mostrar o que que é pressão Hoje eu só paro Na hora que eu correi quase 30 hectares, viu? Já foi quase nove pra conta Hoje eu vou roxar, hoje, galera Hoje eu tô com sangue nos olhos Se Deus quiser, vai dar tudo certo E vambora É, rapaziada Tamo roxando Agora são 5 e 26 Mais ou menos da tarde A gente já colheu 18 hectares E, galera, agora a bazuca não vai rodar, hein? O pendidão na bazuca O pau vai entourar Que não... A gente tava colhendo semente, né, galera? Do outro lado lá Tá dando semente Aí acabou aquele pedaço Que tinha semente E aqui não tá dando Então aqui a gente tá colhendo pra indústria Então pode usar a bazuca tranquila Onde a gente colhe pra semente Você não pode usar a bazuca É... tem que também... Não pode ter quebra nenhuma Tem que tirar um pouco da retrilha Abrir mais os côncavos E diminuir um pouquinho a rotação do rotor Fazer todas essas regulagens Caprichar bem caprichadinho, galera Porque o pau da semente é bem chato Pode descarregar também Se tiver muito seco E que nem aqui tá dando Acho que 3 de umidade Não pode descarregar em alta rotação também Porque senão quebra os grãos Tem que sempre descarregar aí Com meia rotação Com a rotação bem baixa Que ajuda também aí A não quebrar tanto o grão Chama! Já tamo com a maquinada cheia Vamos ver se aquele trem vai rodar mesmo Tá abrindo o cano lá pra descarregar A máquina deu 3 quartos Não apitou ainda Quando ela dá 3 quartos Ela tá quase cheia Quando ela apita É porque ela tá totalmente cheia Ela passou do todo Tá com 120 sacas E galera do céu, você é louco Que soja! Que soja! Ó, tem que andar o máximo aí 3 e meio, mais ou menos Porque o soja tá muito bruto Galera, muito bruto mesmo Então eu não consigo andar mais que isso É louco, cachoeira Deve tá dando Eu fiz uma média ontem, né galera Deu uns 80 sacos mais ou menos Aqui pela máquina É mais ou menos aí uns 80 sacos Por hectare, tá? Então por algo que ele vai dar Mais de 160 sacos É soja, hein rapaziada Soja, soja, soja Estão produzindo muito bem aqui E é isso aí Hoje a site magna da Pauta Torano Entrou uma esfera da fazenda aí também Pra ajudar uma mão Só que ela tá lá pro fundo Não sei como que tá Se ela rodou bem ou não Mas nós tá só por dali Vamos que vamos, hein? Tá quase no finalzinho do dia Hoje eu vou tentar tocar até mais tarde Só já tá bem seca aqui, galera Tá dando um poeirão bom Então hoje eu vou ir até mais tarde Até Até não dar mais Vamos aproveitar aí Adiantar a colheita E bora Vamos ver se nós completa Mais ou menos uns 30 hectares aí hoje Acho que não completa não É muita coisa Mas uns 20, 25 hectares aí Ainda vai completar Se Deus quiser E é isso aí Marcha na boneca É, galera Acabou de quebrar um dedo aqui no bagulho Barulhão Fiquei Assustei, rapaz Você quer ver? O caracol deu problema A gente foi ver aqui, ó É esse danadinho aqui, Maurício Vamos trocar o dedo, rapaziada A gente tá fazendo as beiradas agora de dia Porque eu quero moer no 12 estalhão De noite E chama, né? E chama Opa, o 98R Aqui é só maquinário, moleque Ó o outro aí também A frota Arrancar o dedo aqui de dentro Pra não ficar batendo E apanhar o dedo aqui só amanhã Boa, rapaziada Arranquei ele Quebrou a A travinha Que trava ele Ai, ai Travou a travinha que trava ele E ele caiu dentro do caracol, mano Ficou fazendo barulho Vou deixar pra amanhã Amanhã nós Amanhã nós colocamos de volta E bora Vamos penalizar essa beirada Dar um tirão no meio No raso PV Aproveitar que tá de dia, né? De noite é foda E chama E bora, monecada Coro Vamos ver se a gente consegue penalizar esse picão hoje, hein E chama Bora, família Descarregando Ó o maquinário Pedidão Vem, tá tudo correndo aqui junto também, ó O cor tá comendo, hein Vamos, família Tamo partindo pra casa Chega por hoje São oito e pouquinho, galera Já chegou até a zerar As áreas aqui Porque o meu monitor Não tem tanta memória Então a gente colheu 31 hectares 1,5 Dentro de um dia A gente começou a olhar Mais ou menos Uma Uma meia-dia Uma meia-dia não Às onze horas Mais ou menos Eu comecei A colher hoje Então consegui colher Até agora Até oito horas da noite A gente conseguiu colher Consegui colher 31 hectares E aí Comenta aí Tá bom ou não É a máquina 35 pé Uma 2799 Só que ela não tem piloto, galera É na mão Aí Queira ou não Você perde um pouquinho aí De Vamos dizer Um pouquinho de É De terreno, né? Mas tá bom É isso O que vocês acham? Deixa nos comentários aí Se vocês curtiram A gente colheu 31 hectares Eu acho que deu bom, hein, galera Deu bom No Paraná Você não corre isso nunca É pra colher mais, né? A gente conseguir Pegar mais cedo E até mais tarde Às vezes a gente consegue colher Até os 40 Mas é isso Então Vou transmitir por aqui O vídeo pra vocês Se você não é inscrito Então é isso, galera Estamos chegando lá na sede Agora a gente vai assoprar A máquina Porque a bicha tá poeirada O sol já secou bem sequinho, galera Chegando tá bem chegadinho Por isso que a gente conseguiu Trabalhar até mais tarde E também, rapaziada Faz dois dias que não chove Então essas coisas abogam muito Hoje rendeu bem, graças a Deus Eu acho que ao total Todas as máquinas A gente colheu mais de 200 hectares Então É isso aí Só o ouro Esse aqui Esse tarão tá dessecado Eu acho que não tem outro tarão dessecado ainda Dessecou por esses dias Talvez vai descecar Amanhã ou depois Mas é isso Fica ligado ao próximo vlog Esse foi um vídeo A gente colhendo 30 hectares Num dia Com a 27.99 Começando Mais ou menos 11 horas E parando 8 horas da noite Deu bom Tirando que a gente parou Pra almoçar E é isso Então vou te pedir pra ver Eu pedi pra vocês Se você não é inscrito Se inscreve no canal Deixa o like Se tá gostando Do tipo de vídeo Que tá vendo aqui E a nós Falou W Se inscreve no canal We're dreaming in the dark We're dreaming in the dark